Melhores carros até 15 mil reais, eles existem? Vamos descobrir nesse vídeo. É claro que vamos falar de veículos aqui do uso diário, que podem ter sim suas marquinhas do tempo, seus raladinhos ali, mas carros de estrutura boa, com conjunto mecânico confiável, e que claro, também esteja com a documentação em ordem, né? Vamos falar de veículos mais ou menos nesse estado de conservação. Claro que podem ter quilometragens mais elevadas, mas carros de uma forma geral que tenham sido bem cuidados, né? E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2024. Começando com o primeiro da lista, para você que busca um veículo para uso diário, compacto, de manutenção barata e que aguenta mesmo o dia a dia, dá para pensar no Fiat Uno Mille. 1.08 válvulas flex manual 4 portas 2006, tabela R$ 15.054. Aqui é equipado com o motor da linha Fire, de comando de válvulas simples, o cabeçote acionado por correia dentada. Motor bem confiável, de boa oferta de peças no mercado, manutenção barata, de potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol, com torque de 9.1 kg forçamento na gasolina, 9.2 no etanol, para um carro de 830 kg, que é bem leve, a relação de peso e potência ainda fica em bons 12.6 kg por cavalo. É um carro que na prática não vai fazer feio, principalmente dentro de cidade, é um carro bem ágil. E utiliza aqui o câmbio manual de 5 marchas C513, os engates não são dos melhores, a alavanca é mais imprecisa, mas é um câmbio mecanicamente bem confiável. O porta-malas tem 290 litros de capacidade, ok para a categoria, e conta com banco traseiro rebatível. E os pneus, nesse ano de 2006, vinham nas medidas 1.458013, nada convencionais para hoje em dia, né? Mas dá para substituir pelas medidas 1.657013, que veio nos Uno mais novos, né? Nos Uno Mini, e você encontra hoje com mais facilidade. Consumo, falando aqui de dados oficiais obtidos na época. Na cidade é um carro que faz 7 km por litro com etanol, 8.7 com gasolina, nada a ver esse consumo, na minha opinião. E na estrada, 8.7 no etanol, 11.2 na gasolina. Piorou, né? É claro, é um carro bem econômico na prática, um carro que vai fazer médias na estrada, girando em torno dos 14, 15 km por litro, no mínimo, com gasolina. Dentro de cidade, médias de 10 a 11 km por litro também com gasolina são bem plausíveis de você conseguir. Esses dados de época de ficha técnica oficiais, realmente, no Uno aqui, não refletem a realidade. Se você buscar fichas técnicas desse veículo, e mais ou menos nessa época, vai ver esses números bem discrepantes. E a lista de equipamentos vinha tudo como opcional nesse ano modelo, que era direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado, assim como o sistema de som que era apenas um leitor de CD. Pontos positivos principais no carro desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, suspensão também bem confiável, resistente, principalmente a traseira. Ela aguenta um pouco mais de peso, um pouco mais de carga. Não à toa, né, que é uma suspensão de batida mais seca, mais rígida, se não tiver com peso ali no porta-malas. É um carro que vai pular um pouco mais, vai ter uma traseira um pouco mais solta. Mas, de fato, é um carro econômico, sim, na prática, com boa visibilidade externa, boa área envidraçada para você manobrar esse veículo com mais facilidade. É um carro compacto, também facilita nessa hora. Além disso, carro de ótima facilidade de revenda, um carro bem procurado, que não cai muito de preço ao longo do tempo. Mas ele tem alguns pontos de atenção, né. O acabamento é fraco, plástico duro para todo lado, não seria de outra forma. Inclusive, nas portas, né, aquele forro de porta nem tampa a lataria ali por inteiro. Fica um pedaço de lata aparecendo, que pode incomodar algumas pessoas. Também, é claro que não foi um carro bem avaliado pelo Latin Cap, projeto lá dos anos 80, não é um carro seguro em caso de colisão. Também, se tiver alarme instalado de fábrica, exija a chave reserva da cor vermelha, que só com ela você vai conseguir fazer uma outra chave cópia, caso você precise em algum momento. Suspensão traseira, como eu disse, ela é de batida mais seca, mais rígida, faz ruído com o passar do tempo também. Costuma abrir um pouco de cambagem ali, né. Ela é um sistema independente, né, de braço oscilante. Então, atenção com o desgaste dos pneus traseiros. Também, verifique antes de comprar um carro desse, se ele não está apresentando corrosão no número do chassi, que vem gravado ali próximo ao pé do passageiro do banco dianteiro. Se tiver passando por esse problema, você pode ter dificuldades de transferir esse carro para o seu nome, por ter uma numeração de chassi ilegível, né. Você vai ter que fazer todo o processo de remarcação e isso pode demorar. Então, vale ficar de olho nesse detalhe. Não só nisso, né, mas você tem que avaliar o carro como um todo. Toda a parte mecânica, estrutural, ver esse carro não passou por uma colisão séria, que comprometa a sua segurança ao viajar a bordo desse veículo, né. Também, verifique toda a parte de documentos, não tem nenhum impedimento, nenhuma restrição judicial, nenhuma multa, nenhum IPVA atrasado, que vai te incomodar mais para frente. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completo, com mais de 280 itens, de tudo que você precisa avaliar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens, para que você faça uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva, e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo. Mas, se você quer um carro com um desempenho um pouco melhor que o Uno, dá para pensar no Chevrolet Celta, versão Energy, que não é uma versão muito lembrada hoje em dia, mas vem com motor 1.4, 8 válvulas, gasolina, manual, carroceria, 4 portas, ano 2003, tabela 14.464. Aqui ele vem com o motor da linha GM Família 1, que, para todos os efeitos, ele é o antecessor do EconoFlex, né? Nessa configuração de cilindrado 1.4, né? Mas é o mesmo comando de válvulas simples do cabeçote, acionado por redentada de todo o GM Família 1. A potência é de 85 cavalos, com torque de 11.8 kgfm. Por isso ele é o antecessor do EconoFlex, porque aqui ele ainda era um monocombustível. Mas para um carro bem leve, de 870 kg, a relação de peso e potência fica em 10.2 kgfm. É um desempenho excelente, eu diria, bem melhor que o Uno, caso você precise. O câmbio é manual de cinco marchas, F15, 5CR. As relações aqui são mais alongadas quando se compara com o câmbio lá do Celta 1.0. Então você vai ter um giro um pouco mais baixo em velocidade de cruzeiro quando estiver viajando com esse veículo. Mas o porta-malas é menor que o do Uno, 260 litros de capacidade. Porém, conta também com banco traseiro rebatível. Os pneus medidas do 657013, aquelas mais convencionais que hoje você encontra para aro 13. e o consumo na cidade, 8.4 km por litro. Na estrada, 14.4. Aqui sim, as médias oficiais batem um pouco mais com a realidade desse veículo. Sim, também outro aqui bem econômico. E nessa versão Energy, só vinha de série equipado com lavador e limpador traseiro. Os outros itens eram opcionais, que são os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado em raríssimas unidades que você vai ver hoje instalado. Infelizmente, não tinha direção de assistência hidráulica nem como opcional nessa versão. Bem como o sistema de som, que também não vinha instalado nem como opcional. Então, você vai encontrar esse carro sempre com algum aparelho de som instalado à parte ou até mesmo nenhum aparelho. Mas entrega um bom desempenho, de um conjunto mecânico bem confiável, com boa oferta de peças, preços baratos, tudo muito fácil de resolver. Eu diria que é um dos carros mais acessíveis de você manter hoje como usado, juntamente com o Uno, que eu acabei de falar. Entrega também uma excelente economia de combustível, um carro também compacto, bom para o trânsito urbano. Quadro de instrumentos vinha mais completinho, nessa versão Energy, por exemplo, vinha com contagiros, que as outras versões de entrada não tinham. É um carro bem procurado até pelo segmento de boa revenda, tem um preço acessível e também não desvaloriza muito com o passar do tempo. Mas ele tem pouco espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um carro mais compacto, naturalmente. Não tem aquela boa estabilidade, apesar de ser um carro mais baixo em relação ao solo que raspa o fundo com facilidade, mas não é aquele carro para você abusar muito nas curvas também. Porta-malas é pequeno. A buzina desse veículo, curiosamente, você aciona ali na chave de seta, e não no volante, como em praticamente todos os carros. É um detalhe do projeto desse veículo. Apesar de eu ter dito que o quadro de instrumentos era completo, mas em parte ele é completo, porque ele vem com contagiros, mas falta o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento. Então ele ganha de um lado e perde do outro, infelizmente. E o acabamento é mais fraco, é plástico duro para todo lado, inclusive ele foi um carro desenvolvido para ser vendido mais barato que o Corsa de época. Então tem várias reduções de custo comparado com esse outro Chevrolet. Mas ainda assim é um carro de melhor custo-benefício, eu diria. Terceiro da lista, para você que quer ainda mais desempenho e uma ótima facilidade de revenda, Volkswagen Golf Power 1.6 8 válvulas gasolina manual 4 portas 2002. Tabela, R$ 13.563. Aqui equipado com um dos motores mais conhecidos no nosso mercado, um dos mais resistentes também, que é o AP 1600 da família EA827, que eu já fiz um vídeo completo só sobre esse motor. Link na descrição para você conferir. Com a manutenção de válvulas simples do cabeçote acionado com rede dentada, manutenção simples, barata, peças com boa oferta no mercado até hoje. E potência de 97 cavalos com torque de 14.1 kgfm. Mas força metro para um hatch compacto de 945 kgfm, a relação de peso pode ser excelente em 9.7 kgfm. Aqui é um veículo de porte um pouco acima de Celta e Uno, tanto em tamanho quanto em qualidade do acabamento. Mas ainda assim entrega um excelente desempenho. Câmbio manual de cinco marchas excelentes em gatos justos, precisos, e o porta-malas tem 285 litros de capacidade. Na média, para a categoria pneus medidas 1.85, 60, 14, bem comuns de encontrar hoje em dia. Consumo na cidade 10.5 km por litro, na estrada 13.8, médias também bem interessantes para o motor 1.6. Versão power de série vinha com direção hidráulica, alerta de velocidade e painel de fundo branco também exclusivo dessa versão. E opcionais de vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de ligar leve, ar-condicionado, faróis de anteiro de neblina e o CD player também era item opcional. Pontos positivos, robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, tudo você encontra com facilidade. Carro de bom desempenho, ótima economia de combustível se tratando de 1.6. Com um bom nível de acabamento interno para a categoria, é claro que é um acabamento que ainda faz ruído com o passar do tempo. Os encaixes entre as peças plásticas do painel realmente passam por um desgaste mais acentuado, mas o revestimento de uma forma geral é muito bom nesses gols até 2002, 2003. Além disso, carro de boa procura, bem valorizado no mercado, que você também revende com muita facilidade. Mas como pontos de atenção, o porta-malas tem capacidade apenas ok para a categoria, não se destaca nesse quesito. E se, por um lado, é um carro bem valorizado, bem procurado, que perde pouco o valor de mercado com o passar do tempo, isso é bom para quem está vendendo, né? E para você que futuramente vai querer vender um carro desse. Mas para você que quer comprar agora, vai ter que desembolsar um pouco mais de grana quando se olha para os concorrentes, né? Você pode ter outras opções de melhor custo-benefício, mas que também não sejam tão fáceis de revender quanto o Gol. Então você tem que pôr na balança o que vai fazer mais sentido para você. Quarto da lista, para você que busca um sedã, dá para ter uma boa opção de custo-benefício nessa faixa dos 15 mil também, que é o Fiat CNX 1.38 válvulas gasolina manual 2003. Aqui ainda na sua segunda geração. Tabela, R$ 13.406. Motor Fire, comando de válvulas simples no cabeçote acionado correia dentada, mesma família lá do Uno, né? Só que com a cilindrada um pouco maior. Então a potência aqui fica em 67 cavalos, com torque de 11.4 kgfm. O Sienna, no entanto, é mais pesado, 1.020 kgfm. Então a relação de peso-potência sobe para 15.2 kgfm. Não é nem de perto um carro de bom desempenho. Mas para você que não liga muito para isso, e quer um carro para uso diário, mas para o circuito urbano e precisa de uma boa capacidade de porta-malas, pode ser sim uma boa opção de compra dentro dessa faixa dos 15 mil reais. Câmbio manual de 5 marchas, C510, engatos também imprecisos, como eu falei lá no Uno, mas, como eu disse, o porta-malas de ótimos 500 litros de capacidade dá conta do recado. Você pode levar tudo o que precisar e ainda sobra espaço. E ainda conta com o banco traseiro rebativo e bipartido, caso esses 500 litros ainda não sejam suficientes para você. Pneus medidas do MES 57013, mesmas lá do Celta, e o consumo na cidade é de 9 km por litro, na estrada, chega a fazer 15, mas você vai conseguir essas médias se estiver ali viajando sozinho ou com, no máximo, um passageiro. Se colocar passageiros no banco de trás, porta-malas carregado, é um carro que vai piorar o consumo e vai pedalar demais para poder subir uma serra, retomar a velocidade. Então tenha isso em mente. Itens de série, apenas desembaçador traseiro, e opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado. E o sistema de som também, opcional, de CD player. Pontos positivos, então, de pegar um Sienna desse, é um motor confiável, resistente, linha Fire, boa qualidade de acabamento interno, materiais de boa qualidade em painel central, flores de porta, bancos confortáveis, porta-malas de excelente capacidade, carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade. E é um carro hoje de preço mais acessível para você que, como eu disse, busca um sedã com boa capacidade de porta-malas. dentro dos R$15.000, eu diria que é uma das melhores opções de compra, com certeza, de um carro que não vai te incomodar muito também, se você pegar um que tenha sido bem cuidado. Mas, ele peca no desempenho, como eu disse, bem fraco. Espaço interno também reduzido, para quem vai no banco traseiro. Lista de equipamentos de série, praticamente não existe, né? Tudo vinha como opcional, então, é interessante pegar, pelo menos, com direção hidráulica. O ar-condicionado, é aquela história, né? Valoriza o carro também. Só que, se você utilizar o ar-condicionado, vai piorar ainda mais o desempenho, né? Depende muito da situação. Dentro de cidade, ou numa situação de baixa exigência de potência, dá para utilizar. Mas, se for subir uma serra, é interessante desligar o ar-condicionado também. Mas, de certa forma, pegando com a maioria dos opcionais, facilita, sim, a revenda. E, é um carro que passa por escassez de peças de acabamento, nessa carroceria de segunda geração, já saiu de linha há um bom tempo. Alguns apliques plásticos, alguns detalhes exclusivos dessa versão, podem ser um pouco mais difíceis de você encontrar, hoje em dia. Mas, dá para pegar um sedã com um bom desempenho, nessa faixa de preço? Dá sim. Volkswagen Polo Classic 1.88 V, gasolina manual 2002. Tabela, R$ 12.591. Aqui, é um carro um pouco mais difícil, de você encontrar no mercado, ainda mais um bem cuidado, nessa faixa de preço. Por isso, eu coloquei aqui o 2002, né? Que ainda, na tabela, ele está bem abaixo da nossa linha de corte. Então, talvez você encontre anúncios de alguns carros desses, um pouco mais bem cuidados, acima da média, e que estejam com preços também um pouco acima da tabela FIP. Então, negociando ali, talvez você consiga chegar nos 15 mil aí, da nossa linha de corte. Motor, é o AP1800, também família A827, mas com a cilindrada maior do que eu falei lá no Gol. Mas, curiosamente, a potência é a mesma do 1.6, 97 cavalos, só que o torque é maior, 15.5 kgfm, o que é ótimo para um carro de 1080 kg. A relação de peso e potência fica em 11.1 kgfm, mas, na prática, em relação a esse torque, que ele é muito bom, e ele vem num baixo giro, né? Característico desses motores de duas válvulas por cilindro, é um carro que, sim, vai ter boas respostas, boas retomadas de velocidade, sem sombra de dúvidas. Câmbio manual de cinco marchas, bons engates justos, precisos, inclusive, também já fiz uma avaliação de um polo desse, não esse pós-facelift, mas o anterior, mas conjunto mecânico é o mesmo. E você pode conferir todos os detalhes, todas as minhas impressões ao volante, tudo o que eu pude analisar sobre esse carro no vídeo completo, que eu também vou deixar na descrição. O porta-malas tem ótimos 455 litros de capacidade, quanto com o banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, pode lotar esse porta-malas, que, ainda assim, você não corre o risco de danificar suas bagagens. Pneus medidas são as mesmas do Gol, o 856014. Consumo na cidade, 9.1 km por litro, na estrada, 13.8. Médias também bem interessantes, se tratando de um carro 1.8, e é claro que sim, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar, dá para alcançar esses números aí também. Nessa versão 2002, desse Polo Classic, o último ano de fabricação no nosso mercado, ele vinha de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, lanterna traseira de neblina, terceira luz de freio ali, no vidro traseiro, além de cinto de três pontos, apoio de cabeça, para os ocupantes das laterais do banco traseiro. Opcionais de vidro elétrico nas quatro portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, freios ABS, teto solar, e o sistema de som também vinha, como item opcional, se equipado era apenas um CD player. Então, outra aqui, que eu recomendo você pegar, um que tem a maioria desses itens opcionais, para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo, e facilitar a revenda desse veículo. De certa forma, é um carro que entrega-se um bom conjunto mecânico, resistente, confiável, sem maiores relatos de problemas crônicos, que, se você também pegar um que tenha sido bem cuidado, dificilmente vai te incomodar muito. Preços de peças na média, nada de muito exagerado, a não ser alguma coisa ali de acabamento, um aplique plástico, um para-choque, uma lanterna, que hoje está bem difícil de encontrar. Quando você encontra, pode ter preço mais elevado. Mas, bom desempenho, excelente consumo de combustível, carro confortável ao rodar, que entrega também uma boa estabilidade. Mostrei isso em detalhes lá no vídeo de avaliação, que eu já falei, né? Boa capacidade de porta-malas, carro de espaço interno, para quem vai no banco traseiro, ok. Não é aquele sedã médio ainda, ele veio na categoria dos compactos. Então, em entre-eixos, ele não é muito bom. Pessoas mais altas vão encostar o joelho ali no banco dianteiro. Além disso, o acabamento, ele é bom, ficou mais moderno nessa versão pós-facelift, né? Desses polos 2000, 2001, 2002. Já passou a ter uma identidade visual interna ali, mais parecida com o que viria nos polos de nova geração. Então, nova geração ali, 2002 para 2003. É um carro também de boa altura do solo, e pode representar uma boa opção de custo-benefício, caso você encontre aí um bem inteiro aí para comprar. Mas, como pontos de atenção, é um carro que vinha importado da Argentina, né? então algumas peças de acabamento, como eu disse, dificultam ainda um pouco mais para você encontrar, caso precise, ainda mais nessa versão pós-facelift, que ficou pouco tempo no nosso mercado. Então, toda a parte interna desse veículo não se compartilha com outros modelos da marca, nem de outras marcas. São raras as peças intercambiáveis, então vai esse ponto de atenção também. Não é muito bom em questão de ergonomia, os botões dos vidros elétricos e travas elétricas, ficam muito recuados, muito à frente, lá no painel central, numa parte inferior, atrás da lavanga de marchas, você tem que esticar o braço para poder abrir uma janela, fechar uma janela, que não é legal. Também, relatos de ruídos frequentes, embatentes dos amortecedores, bem comum de ocorrer nessa linha Polo Classic, e por essas outras razões, é um carro de revenda mais difícil, pode ser uma boa opção de custo-benefício, mas vai te dar um pouco de trabalho quando quiser passar para frente. Mas se você quer um carro nessas características, mas com a melhor aceitação de mercado, por que não pensar no Volkswagen Santana 2.08 Válvulas, MI Gasolina Manual 1998, Santana ainda de segunda geração, tabela R$ 14.525. Aqui você vai abrir mão de quatro anos de fabricação, comparado com o Polo, mas, em compensação, vai pegar um sedã de porte médio, no nível acima do Polo, e com uma facilidade um pouco maior de revenda. Motor AP2000, mesma linha EA827, mesma configuração mecânica, mas de cilindrada ainda maior. Então, nesse ano de 98, a potência era de 112 cavalos, com torque de 17.6 kgfm. Sedã médio de 1.100 kgf, relação de peso e potência 9.8 kgf por cavalo. Apesar de ter um porte maior que o Polo, mas o peso era praticamente igual. Então, é um carro bem leve, relativamente. Falando, câmbio manual de cinco marchas, mesmo os engates justos, precisos do Polo, e do Gol, que eu já mencionei. Porém, o porta-malas do Santana, ele é menor, curiosamente, 413 litros, e não conta com banco traseiro rebatível, bipartido, nem abertura pantográfica da tampa. Então, é só aquela capacidade de carga ali, para você levar o que precisar. Pneus, medidas 85, 65, 14, perfil um pouco mais alto, favorecendo o conforto ao rodar, e o consumo na cidade é de 9,2 km por litro. Na estrada, chega a fazer 12,9 km, na prática, podendo fazer números um pouco melhores. Eu digo que esse carro, se você souber leve ele de forma tranquila, mantendo uma velocidade de cruzeiro ali de boa, você vai conseguir médias surpreendentes. Porém, não é um carro muito bem equipado, não vinha com nada de série nesse ano de 98, infelizmente. Tudo era opcional. Direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis dianteiros de neblina e contagiros, até no quadro de instrumentos, pasmem, não era de série. No local desse contagiros, vinha um relógio analógico bem grande ali, que você tinha que pagar a parte para ter um pouco mais de tecnologia no quadro de instrumentos. E o sistema de som de série vinha apenas com um toca-fitas, também bem comum de época. Então, é outro aqui para você buscar o mais completinho possível. Busque o que tenha a direção hidráulica, trio elétrico completo e o ar-condicionado funcionando para você ter uma facilidade maior de revenda. E faça o teste do ar-condicionado, verifique se ele está gelando, se está esquentando também a parte do ar quente, porque se não tiver e você depois quiser utilizar esse sistema, vai gastar uma boa grana para poder colocar ele funcionando, o que não é legal. Pontos positivos do Santana, robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, peças de acabamento. É claro que vai ser ainda difícil de encontrar comparado com carros mais modernos, mas é um carro que vendeu mais do que o Polo. Então, peças de acabamento hoje tem um pouco mais de oferta para você encontrar no mercado. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de melhor espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno, já usa um material mais macio ao toque ali no painel, bancos em veludo de ótima qualidade, além de uma capacidade de porta-malas razoável, não é o melhor da categoria, inclusive é menor que o sedã abaixo dele, o compacto, mas ainda assim dá para levar bastante coisa. E é um carro hoje de melhor revenda, mais procurado nessa categoria, nessa faixa de preço. Mas, como ponto de atenção, lista de equipamentos, já falei, se não pegar com aqueles opcionais, eu digo que não vale muito a pena. Passa por infiltração de água no porta-malas, bem comum aí do Santana. Também trincas, bem comuns de ocorrer em torres dos amortecedores, parede de corta-fogo e túnel central, que são detalhes de um projeto mais antigo que podia passar por essas falhas de fabricação. Então, algo para observar também quando eu estiver olhando um carro desse para comprar. E é claro que não vai ser um carro fácil de revender quanto um Celta, um Uno, um Gol ou até mesmo um próprio Siena. Mas, para você que busca um maior nível de conforto ao rodar, um carro interessante para você ter no uso diário com um bom desempenho, eu diria também que é uma das melhores opções. Ah não, mas eu quero uma Station Wagon, quero um veículo Perua, né? Será que tem alguma coisa nessa faixa de preço? Chevrolet Ipanema GL 2.08 válvulas, gasolina manual, 1998. Tabela, R$ 13.891,00. Quem lembra da Ipanema? Carro interessante, na verdade, deixa aqui para a gente nos comentários se você já teve uma, se você lembra desse carro icônico que nada mais é que uma Station Wagon do Cadet. Com o motor GM Família 2 2.0, comando de válvulas simples, um cabeçote acionado por correia dentada e injeção eletrônica multiponto, já que nesse 1998 na famosa MPFI, que é basicamente o mesmo motor que vinha no Vectra. A potência de 110 cavalos com torque de 16.6 kg força metro. Carro de 1.088 kg, então a relação de peso e potência fica em 9.9 kg por cavalo. Desempenho bem interessante, com certeza. Câmbio manual de cinco marchas, bons engates, até bem precisos. E o compartimento de bagagens tem capacidade para 424 litros. Conta com banco traseiro rebatível, bipartido e rack de teto também. Bem interessante para você levar bastante coisa nesse carro, caso precise. Pneus são medidas 1.857013, não são muito convencionais hoje em dia. Dá para você tentar buscar medidas equivalentes para isso. Eu desenvolvi uma calculadora que você pode colocar as medidas de pneus do seu carro, que você hoje talvez não encontre com muita facilidade, e colocar outra medida na frente para poder comparar a equivalência entre elas. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você conferir como funciona essa calculadora e baixar no seu celular, no seu computador, no seu tablet e ter a sua disposição de forma totalmente gratuita. E o consumo da Ipanema na cidade é de 8.9 km por litro, na estrada chega a fazer 11.5. É um carro de consumo mais elevado mesmo, infelizmente. De série, a Ipanema vinha apenas com um rack de teto. E os opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado que também recomendo você buscar uma que vem mais bem equipada já de série nessa versão GL que era de entrada mas ainda tinha vários itens disponíveis assim como o sistema de som que era um CD player também vinha pago à parte na época. Pontos positivos, robustez, confiabilidade mecânica, boa oferta de peças até para os dias de hoje eu falo de peças mecânicas. Peças de acabamento já vai ser difícil, é um carro que saiu de nenhum bom tempo, não vendeu tanto. Então, algum detalhe, algum aplique plástico, um para-choque, uma lanterna traseira, uma tampa de porta-malas ali também vai ser difícil de encontrar. Mas um carro de bom desempenho, acabamento interno ok também para a categoria, carro derivado de um hatchback considerado ali de porte médio para a época, então tudo certo com relação à qualidade dos revestimentos utilizados, espaço interno também bom para a categoria para a época desse carro, porta-malas de boa capacidade, um veículo bem versátil, dá para você rebater o encosto traseiro, dá para você levar mais coisa no rack de teto e carro de boa visibilidade externa é um carro que inclusive você tem uma boa área envidraçada para facilitar nas manobras para um veículo mais comprido um pouco, isso vai fazer toda a diferença, mas o consumo é mais elevado, como eu disse, é um carro mais difícil um pouco de você encontrar algumas peças específicas de acabamento, também não vinha bem equipado de série como já mencionei e por essas outras razões é um carro de revinda mais difícil que você também vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passar para frente, ainda mais nessa categoria de Station Wagons que eram carros bem valorizados, bem vistos lá nos anos 90 nos anos 2000 mas que foram sendo deixados de produzir foram de certa forma saindo de moda hoje tudo é muito SUV então esses carros hoje em dia não são muito procurados no nosso mercado então vai esse ponto de atenção também mas uma outra opção interessante de sedã médio seria o Chevrolet Vectra já que eu citei ele lá no motor do Cadet versão GLS 2.08 válvulas gasolina manual 1997 tabela R$ 15.284 aqui é um carro que eu posso falar muito por experiência própria também porque eu já tive um veículo desse mesma configuração que eu vou falar aqui só que ano 98 mas o mesmo carro motor GM família 2 2.0 comando de válvulas simples no cabeçote acionado com redentada potência de 110 cavalos só que o torque aqui era um pouco maior comparado com a Ipanema 17.7 kg e o Vectra naturalmente é mais pesado 1.281 kg então a relação de peso potência vai para 11.6 kg por cavalo aqui é um carro que assim para manter velocidade ele é muito bom velocidades de cruzeiro top mas nas retomadas de velocidade naquela força para ultrapassagens ele vai bem até certa rotação depois você tem que subir uma marcha porque ele já não está empurrando muito bem e é um carro um pouco pesado para esse motor 2.0 tanto é que isso era alvo de várias reclamações na época desse veículo não por menos em 98 para 99 eles aumentaram a cilindrada desse motor passou a ser um 2.2 e aí sim melhorou o desempenho mas o 2.0 ele é ok para a categoria ainda com certeza câmbio manual de 5 marchas F18 engates de marchas são mais imprecisos alavanca de curso mais longa uma alavanca que fica até um pouco mais deitada ali no console central mas você se acostuma com o tempo porta-malas de excelentes 500 litros de capacidade conta com o banco traseiro rebativo e bipartido os pneus são nas medidas 185, 70, 14 largura ok e perfil bem alto para favorecer o conforto ao rodar e de fato esse carro é bem confortável para rodar em estradas e ruas não muito bem movimentadas ao mesmo tempo em que ainda entrega uma excelente estabilidade então ótimo consumo na cidade 9.3 km por litro na estrada 12 esse consumo na cidade eu digo que é difícil conseguir ele aí na prática ainda mais se pegar um pouco de trânsito médias mais plausíveis são em torno de 6 a 7 km por litro é um carro de consumo mais elevado na estrada entretanto dá para você fazer seus 12,5, 13 dependendo da sua forma de guiar sem muita dificuldade nessa versão GLS de série ele vinha equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e vidro elétrico nas quatro portas com one touch para as quatro além de travas elétricas retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos bem interessante um diferencial desse carro na época além de alarme rodas de liga leve ar-condicionado com saída para o porta-luvas lanterna traseira de neblina e encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro e opcionais de ar-condicionado digital cinto de 3 pontos para quem vai no meio do banco traseiro banco de couro e dupla airbag frontal com freza ABS e o sistema de som de série vinha com leitor de CD então é um carro bem interessante de você tentar buscar com pelo menos aquele ar-condicionado digital que sim dá mais conforto para você viajar ele mantém a temperatura sob qualquer condição é bem interessante para você não ficar toda hora precisando regular a temperatura dependendo da região que você está passando que é ótimo pontos positivos principais do Vectra robustez confiabilidade mecânica um motor que não quebra com facilidade se você cuidar do básico e pegar um carro que tenha sido bem cuidado peças também você encontra com facilidade o desempenho como eu disse ele é ok tem um bom torque em baixa rotação mas depois viria uns 2.2 que aí sim teria um desempenho bem melhor mas claro para você pegar um 2.2 vai ter que passar um pouco da nossa linha de corte dos 15 mil reais excelente estabilidade quando com suspensão multilink no eixo traseiro passa bastante confiança em curvas de alta velocidade ao mesmo tempo que entrega também um bom nível de conforto a rodar posição mais esportiva de guiar você se senta mais baixo ali no cockpit pernas e braços mais esticados para quem gosta dessa pegada mais esportiva é muito bom além disso espaço interno excelente para quem vai no banco traseiro um bom entre-eixos carros também bem largos adultos vão se acomodar com facilidade acabamento primoroso soft touch praticamente no painel inteiro bem macio flor de porta em tecido de excelente qualidade assim como os bancos também bem confortáveis dá para viajar por horas e horas sem se cansar nesse carro e também é um carro com uma boa capacidade de porta-malas sendo aí uma excelente opção de custo-benefício não é o mais novo aqui da nossa lista mas por tudo que ele entrega eu diria que ainda é uma boa opção de custo-benefício com certeza mas você tem que relevar que é um carro de consumo mais elevado na maior parte do tempo suspensão traseira ela é mais complexa ela tem um desempenho muito melhor só que ela cobre o seu preço manutenção mais cara trocas de buchas buchas em maior quantidade são mais caras exige alinhamento periódico preventivo se você não fizer corre-se o risco de desgastar os pneus traseiros de forma irregular o que é algo para você ficar bem atento num carro desse além disso é bem comum de ocorrer falha no miolo ali da ignição quando você vai ligar esse veículo ele simplesmente não gira o motor de arranque no primeiro momento pode parecer que foi uma falha lá no motor de arranque só que você vai ver que é uma falha nos contatos ali do miolo bem comum eu passei por esse problema tive que trocar o miolo de ignição mas de certa forma relativamente barato e simples de resolver também é um carro mais baixo em relação ao solo raspa com facilidade principalmente a dianteira desse veículo ela é bem baixa e os retrovisores são pequenos eles são bem bonitos e são bem funcionais na questão de design de aerodinâmica inclusive é um dos carros com o melhor coeficiente aerodinâmico da época só que para ter tudo isso ele acaba sacrificando um pouco a área de visibilidade ali então num primeiro momento se você está vindo de um outro carro qualquer vai estranhar porque os retrovisores externos do Vectra são bem menores mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos sabe que eu sempre preparo um bônus na verdade aqui para você que quer curtir mais um fim de semana um carrinho diferente por que não pensar num hatchback seria o Chevrolet Cadet GLS 2.08 válvulas gasolina manual duas portas ano 1997 tabela 11.858 reais e eu escolhi aqui justamente esse 97 porque o último Cadet que saiu que é o 98 a tabela dele sobe demais de preço ela passa dos 16 mil reais então curiosamente é interessante você tentar buscar esse 97 porque ele vai ter um preço mais interessante apesar claro que preços de carros dessa época volto a mencionar podem variar bastante dependendo do estado de conservação mas se for pegar o 98 se for um bem cuidado vai chegar ali fácil nos 20 mil reais mas aqui é o mesmo conjunto mecânico lá da Ipanema motor 2.0 comando de válvula simples no cabeçote acionado corredentada potência de 110 cavalos com toque de 17.6 quilogramas força metro o Cadet aqui é um carro mais leve 1.050 quilos então a relação de peso potência fica em 9.6 quilos por cavalo é um carro que na prática vai entregar um desempenho bem melhor que a Ipanema e até melhor que o Vectra que tem o mesmo motor só que o sedã como eu acabei de falar ele é bem mais pesado câmbio manual de 5 marchas aqui no Cadet tem gatos mais justos precisos alavanca mais curtinha o que é bem interessante e o porta-malas tem 390 litros de capacidade com banco traseiro também rebatível pneus medidas 1.856514 mesmas por exemplo lá do Santana e o consumo na cidade é de 8.6 quilômetros por litro na estrada chega a fazer 12 na prática dá pra fazer números um pouco melhores principalmente na estrada na cidade eu diria que é disso pra menos infelizmente mas de série nessa versão GLS que era mais completinha o Cadet já vinha com a direção hidráulica vidro elétrico nas duas portas traves e retrovisores elétricos alarme rodas de liga leve ar-condicionado e faróis dianteiros de neblina e o trocar fitas também vinha de série pontos positivos desse carro é a sua robustez confiabilidade mecânica motor também de peças baratas como falei nos anteriores bom desempenho excelente estabilidade mesmo não tendo uma suspensão independente na traseira ainda assim é um carro que passa confiança em curvas tem uma suspensão com uma boa calibragem que ainda passa o mínimo de conforto ao rodar mas é um carro que pra todos os efeitos ele tem uma pegada mais esportiva o famoso esportivo de duas portas é claro que ele não tinha essa proposta de esportivo mas tem um desempenho bem legal e ao mesmo tempo é um carro compacto ele era um hatchback menor que os Astra que vieram mais ou menos nessa época e também então ainda assim é um carro bom pro trânsito urbano e bem divertido de guiar na estrada mas ele tem alguns pontos de atenção você pode se entender pra quem vai no banco traseiro é bem reduzido e o acesso é ruim porque é um carro de duas portas e a caída do teto ela é bem inclinada pessoas mais altas sofrem pra andar no banco de trás do Cadet o acabamento interno ele é apenas ok ele piorou nas últimas versões do Cadet ele era melhor nos mais antigos nos GSI nos SLE 91, 92 esses GLS 97, 98 tiveram alguns cortes de custos ali mas ainda entrega um bom nível de revestimentos ali de painel forros de porta e bancos principalmente as portas são grandes e pesadas e é muito comum de fazer ruído com o passar do tempo se você não lubrificar periodicamente aquelas dobradiças das portas ele vai perceber esse problema também é um carro de pouca visibilidade externa é um carro até um pouco claustrofóbico pra quem anda ali no banco traseiro principalmente e pra você que tá dirigindo vai manobrar também tem que ter uma tensão redobrada porque tem uma pouca área em vidraçada o hatchback tem uma caída mais acentuada ali de porta-malas é um carro de design externo bem interessante mas você tem que ficar ligado com alguns detalhes também um veículo um pouco baixo em relação ao solo costuma raspar principalmente o meio ali em lombadas mais altas mas me diga você frente a todas essas sugestões qual desses você levaria pra sua garagem ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 15 mil que eu não falei nesse vídeo deixa aqui nos comentários quero ouvir a sua opinião quero ouvir a sua sugestão e se você gostou desse tipo de vídeo vou deixar aqui uma playlist completa com vários outros nesse mesmo formato em várias outras faixas de preço pra te ajudar a escolher o melhor carro pra sua garagem no mais é isso obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo e aí